Tendo Akira, esse é o nome do protagonista dessa história. Ele é um jovem feliz, extrovertido e está ansioso para seu primeiro dia de trabalho. Logo no seu primeiro dia de trabalho, como um clichê, ele acaba barroando na garota mais bonita do prédio e tem seu primeiro contato com ela. E claro, ele fica apaixonado à primeira vista. Não julgo, porque eu sou do mesmo jeito. Chegando a noite, todos os funcionários saem para beber. Logo de início, um funcionário fala isso para o Akira. Não se esqueçam do que ele falou. Repito, não se esqueçam. Nessa noite, o Akira se apresenta para todos de forma bem amigável. Apesar dele ser bem extrovertido e ter praticado rugby na escola, ele nunca namorou. Nessa festa, ele cruza olhares com aquela garota e era bem amigável com ele. Com um primeiro dia de trabalho correndo muito bem, ele se sente totalmente inspirado e feliz. Até que seus colegas de trabalho levantam iguais zumbis e dizem que está na hora de voltar a trabalhar. Após todos terem voltado a trabalhar, o Akira acha que aquele dia é um dia atípico. Ou seja, que não acontece sempre. Mas para sua surpresa, ele trabalha dois dias seguidos sem ir para casa. E quando finalmente consegue acabar o seu serviço, a primeira coisa que ele faz quando chega em casa é se jogar na cama e um pensamento rapidamente chega em sua mente. Ele percebe que se meteu na maior roubada de sua vida. Ao acordar cansado do dia anterior, a última coisa que ele queria era ir trabalhar. Mas como o Akira é um jovem positivo, ele lava seu rosto, veste sua roupa, para de se lamentar e parte para mais um dia de luta. Akira vê que sua empresa tem muitos benefícios. Sua empresa paga férias, tem folga de aniversário e folga individual, mas ninguém usa. Além de trabalhar várias horas sem ser remunerado, ele também tem seus colegas gentis e seu chefe que é um baita de um filho da puta. Após passar dois anos nesse paraíso, o nosso protagonista se sente muito feliz em seu trabalho. Um dos motivos para o Akira continuar nesse inferno é por causa de sua paixão platônica. Autori-san se preocupa com o Akira, mas uma revelação quase que meio teórica é revelada. A senhorita Autori-san é a queridinha do diretor. Sim, pois é. Coitado do Akira. Após o Akira ir para casa igual um zumbi, ele se questiona várias vezes por que não arruma outro emprego ou simplesmente se demite. Mas o Akira sabe que caso ele se demita, os seus colegas vão pegar seu trabalho. Ele também não tem tempo e sabe que as outras empresas são iguais ou até piores. Passado mais um ano naquela empresa, o Akira vê que tinha somente duas opções. A primeira era continuar na empresa e a segunda era se jogar no trem, mas só que tinha um murozinho bloqueando a segunda opção dele. Em mais uma noite na sua casa, vemos que passa na televisão casos de mordida, mas o Akira passa batido essa notícia. Ele acaba caindo no sono sem nem mesmo ter tomado seu banho e no dia seguinte, como de costume, ele chora antes de ir trabalhar, mas acaba se arrumando e vai. Quando ele fecha a porta, ele encontra uma carta e vê que tinha se esquecido de pagar o aluguel de sua bicicleta. Ele vai abraçado até o síndico para pagar e ir logo trabalhar e ele encontra o síndico, porém como podem ver, o síndico estava comendo a mulher e sim, era muito melhor se fosse daquele jeito. De repente, o zumbi do síndico começa a correr atrás do Akira e ele foge, porém não era somente o síndico, mas como todos do prédio tinham virado zumbis. Akira percebendo que todos do prédio tinham virado zumbis, inclusive que toda a cidade estava repleta de zumbis, ele começa a ligar os pontos e percebe que a partir de hoje, ele nunca mais vai precisar trabalhar em sua vida. Todo o seu mundo, que antes era preto e branco, agora é colorido. Ele desvia e corre dos zumbis, sentindo uma felicidade que nunca tinha sentido antes. Sim, tudo isso porque ele teve um dia de folga. Após chegar no terraço, ele percebe que está livre para fazer tudo o que ele quiser, inclusive uma delas é se declarar para o Tori-san. Ele prefere correr o risco de ser comido do que não se declarar. Akira então pega sua bicicleta e na maior velocidade vai até a sua amada. Agora uma pausa na história, eu só queria dizer que a direção desse anime está incrível, eu recomendo muito que vocês assistam ele. Inclusive, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Após o Akira chegar na casa da Tori-san, ele fica com vergonha, mas ele toca o sino e ninguém atende. Então quando ele abre a porta, ele se depara com o diretor só de cueca, obviamente ele estava treinando flexões. E nesse exato momento claramente perfeito, o Akira começa a falar o que sempre pensou e se demite de seu trabalho. E numa cena que custou todo o orçamento de Nanatsu no Taizai, o Akira consegue finalmente se livrar do diretor. Após esse momento lindo, quando o Akira olha para o lado, ele se depara com um zumbi. E esse zumbi infelizmente era a Tori-san. O Akira fica triste, mas nesse momento ele reúne todas as suas forças e diz o que sempre pensou. Ele se declara lindamente para ela. Porém, ela era um zumbi e faz o natural. O Akira corre e se despede do seu primeiro grande amor. Chegando a noite, o Akira sente como se estivesse sonhando e começa a pensar em que em uma vida normal, seria muito difícil realizar seus sonhos. Porém, agora que ele tem tempo livre integral, ele decide que vai realizar todos os seus sonhos. Então ele anota 100 deles em um caderno. Bom, espero que tenham gostado. E se gostaram, deixem um like para o YouTube divulgar esse meu vídeo, porque deu muito trabalho. E se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. Meu muitíssimo obrigado. E se inscrevam no canal.